Marcos. E saudade no peito, eu tô até bebendo, mas não faz mais efeito, o que é que eu faço agora? Tá caindo um cisco no meu olho a cada meia hora, e eu não tô chorando não, é que o inverno chegou no meu olho com chuva e droga. Eu não tô chorando não, é que os olhos refletem o que tem no coração, eu não tô chorando não, é que o inverno chegou no meu olho com chuva e droga. Tô chorando não, é que os olhos refletem o que tem no coração, deixa eu fingir. Tchau.